O nosso curso, ele compreende uma sólida formação na área de sistemas de informação e combina isso com formação na área de gestão também. Então os alunos saem muito bem formados, com uma visão muito forte de marketing, de negócio, de inovação e eles são desafiados o tempo todo a criar, né? Então eles são protagonistas do seu processo de aprendizagem. Hoje o mercado espera que o profissional tecker, ele tenha uma formação mista entre conhecimentos técnicos e conhecimentos de negócio. Ele tem ao longo do seu processo de formação disciplinas que o preparam para atuar tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista de negócio. Então ele trabalha com inovação e desenvolvimento de projetos durante toda a sua formação. Desde o início do curso até o último semestre. Com isso ele desenvolve competências e habilidades para poder atuar em diferentes situações no mercado de trabalho. Ocupando posição de liderança em áreas que precisam fazer o relacionamento entre tecnologia da informação e o mundo dos negócios. Ocupando posição de liderança em áreas que precisam fazer o relacionamento entre tecnologia da informação e o mundo dos negócios. Ocupando posição de liderança em áreas que precisam fazer o relacionamento entre tecnologia da informação e a informação. Ocupando posição de liderança em áreas que precisam fazer o relacionamento entre tecnologia da informação e a informação.